Se você tá vendo esse vídeo, meus péssaros Ou, bem-vindo Eu tenho um segredo pra te contar Você já percebeu a merda que você tá fazendo com essa vida? Não, mentira, eu não sou coach Mas a questão é, como ficar famoso na internet? Ou você já nasce o deus, a deus da perfeição E as pessoas vão curtir porque você é bonita ou bonita Porque não é meu caso Ah, deus Ou você faz uns vídeos de receitas diferentes Oi, meus amores, no Master Look de hoje Vamos fazer um delicioso miote Hum, agora com cuidado você já vai Um pouquinho de açúcar O negócio é de dancinhas e músicas, né? Todo mundo ama dancinhas Esse é o momento que eu desisto de viver A verdade que ninguém te conta é que Não tem um segredo exato pra ficar famoso na internet Além de Encontrar o seu conteúdo interior Ou ainda vou descobrir a fórmula Eu sei, esse vídeo é um enorme clickbait Mas a vida é um enorme clickbait As pessoas dizem, amanhã vai ser melhor Mas você continua na mesma merda Ou então Você tá na sua melhor fase Essa é a melhor Eu não sei se um dia eu vou ser famoso Mas Aqui é o meu sonho E além dos pobres Eu sou um garoto cheio de sonhos e aventuras Pra contar pra vocês Pode ter detal occasions Vou mostrar aqui é quando Deixa passar aqui qualquer informação Minha vez agora E ainda correram Quê vai ser minha vomitada O meu sonho Tanto poderá ser minha cose Minha vez agora Mgestellt spion Minha vez agora Minha vez agora Minha vez agora Minha vez agora Quê vai ser minha trivia Kluxa Deparado? Não. Paz. Vamos ver o seu programa radical da neve. Parque de luz. Esse esquema é o sinistro. Vem de chicote! Pronto, agora estamos em batismo. Aqui que é o confessionário? Cadê o meu papai do Luke? Ela me deixou. Uma desgraça para quem está solteiro. Prazer, eu sou o Luke Dias. E aí, quer vir nessa aventura comigo?